Seu presidente Coronel Nishikawa, senhoras e senhores deputados, é inegável que a segurança é um dos maiores anseios da população do estado de São Paulo. Também assistimos todos os dias que a violência no país toma os noticiários de TV, rádio, jornais e internet. Em São Paulo, entretanto, graças a uma política de segurança do governo, muito bem aplicada, vemos os menores índices de homicídio desde 2002 e que os crimes violentos em geral estão caindo em mais de 50%. No nosso oeste paulista, os reflexos são ainda maiores, além de ser a região mais segura do estado, vimos os líderes de facções serem transferidos para presídios federais, como aconteceu meses atrás. Enfim, são dados que nos alentam. Nesse sentido, quero destacar a coragem e o exemplo do promotor de justiça do Ministério Público que atua no GAECO, morador de Presidente Prudente, senhor Lincoln Gaquia, que colocou sua determinação para garantir a segurança pública em primeiro lugar, pondo sua vida e a de seus familiares em risco desde 2008, que foi responsável pelo pedido de transferência dos líderes de facção criminosa. Em entrevista ao jornal Imparcial, o promotor afirmou que desde o final do ano passado tem recebido diversas ameaças de morte em cartas apreendidas em penitenciárias. Temos que trabalhar para garantir que a nossa polícia, a mais preparada do Brasil, tenha condições de trabalho adequadas com a valorização da corporação, formação continuada, baseada no conhecimento científico e tecnológico. E devemos trabalhar também para criar políticas públicas que diminuam a desigualdade social, pois a partir do momento que garantimos à população educação de qualidade, saúde eficiente e condições de moradias adequadas, e principalmente emprego e renda, podemos prosperar como uma nação livre de milícias e facções. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.